E a Ui terminou a faculdade, até pra encher a manhã ela tá pedindo funil Mola e chotando de casa porque fez calulú de isca Toda hora a cavaluta me fala um burro O burro de 2030, a burra de 2030 O burro de 2030, a burra de 2030 O burro de 2030, a burra de 2030 O burro de 2030, fala Edson no beat A dama tem 15 namorado, mas embaixo da chinele ainda tem emprego Anciência é que? A burra de 2030, a burra de 2030 A burra de 2030, a burra de 2030 Mão vizinho apanhou o dinheiro, contou, disse tá faltando mil Deitou de novo, tinha 9 mil, ele queria 10 Anciência é que? O burro de 2030, o burro de 2030 O burro de 2030, o burro de 2030 O burro de 2030, o burro de 2030 A mãe me chamou pra almoçar Cozinha um arroz e só comou em cima No meu tava papo, embaixo tava cru Anciência é que? A burra de 2030 A burra de 2030 A burra de 2030 A burra de 2030 O burro de 2030 O burro de 2030 Como toda festa tem um burro e uma burra Vão se olhar, DJ Edson no beat Sou beat pra dançar Todo mundo tem uma amiga e um amigo Que vai na festa sem dinheiro Mas eu que sei mais boiado Aponta mesmo O burro de 2030 A burra de 2030 O burro de 2030 A burra de 2030 O burro de 2030 A burra de 2030 O burro de 2030 Oxê, lhe convidamos o país a jogar play Sim que pó Ainda veio com o irmão dele Diz que quando apanhar a lesão Ele é que vai entrar Anciência é que? Muito burro Esse é muito burro Muito burro Esse é muito burro Muito burro Esse é muito burro A moa lhe engravidaram Na hora de explicar Tamora mais berrá Papai, esse filho não é meu Me hipotecaram Edu Braulio Você que é menina Anciência, sei que Muito burra Esse é muito burra Muito burra Esse é muito burra Muito burra Esse é muito burra Muito burra O burro de 2030 A burra de 2030 O burro de 2030 A burra de 2030 O burro de 2030 A burra de 2030 Esse é DJ Edson, o beat Osso Sergio Degala O Mudo DJ Trixie Danger Sandro Mix Las Droga Killer B Tamazio Fox O Gouviana Manu Pibon Cuca Mix Ai, Tava Mix Adi Mixi Picante Sério Produções Bebe, sei Marcos DJ Masa e o Pobre DJ Masa e o Pobre AJ Vinap Sabe